Esta história, que foi escrita pelo Luís, bem muito, e a propósito, contém-lhe uma história sobre o meu cão. Este é o ponto de vista do meu cão sobre o bairro Avalade. Não sou eu, Luís, não somos nós, é o meu cão. Está a falar. Não foi, Luís? Foi, foi, foi. Está a falar. Cás irritante, nem com a tua coisa. É na proposta branca, só está para cima, mas eu não tenho tempo. Faz-se pelo café do barco, à porta está o domóio, tem que estar aqueçar o ósseo. Está tudo bem, seu ósseo? Nem boas dias, nem boas tardes. Siga que o que a vida não é instruí-se, já a hora de um poço. Claro isso. Olha o talho. Peças tão bem penduradas, já dá-lhe uma tentada. Quem conhece sabe que é do seu estesido. O povo se põe no prato, já diz o seu sétimo rei expirado. Vim por longe deste país frito. Vai, vai, a saca-lovi. Aqui, até Deus, não sou perigil. Vai, vai, não faz a história. Se tu não quiseres, ninguém faz por ti. Há seu prestígio. Vai, vai, a saca-lovi. Aqui, até Deus, não sou perigil. Vai, vai, não faz a história. Se tu não quiseres, ninguém faz por ti. Não me postei. Estou sem a missa. Estou perfeito. Cuidado que eu fiz meus olhos. Cadê-me a mão. Lá, minha doutora, toda esganalizada. Conquiste tu, não foi nada. Mas o senhor, eu não te vi porquê do outro vez encontrada. Abre um dia, as aves, para a salta. Vem com o lixo do céu e não gosto daquista, a maior missão. Andares, andares, os seus pais não lhe deram a intermissão. Abre um dia, as aves, para a salta. Estou pesados. E na esquina, fareols, quatro pársens. Sei o amigo. Desculpe amigo. Não foi uma intenção. Vim a correr, estás escharido. Da lente eu, um soldindruck. Fejo-me um chocato, um aquião. Oh, problema. Agora só você. A mim ninguém vê. E há milagres de ar. Ela é a coisa que sou na hora de vida, como que aquela dize ao pé da China. Pois passamos a graça. E venha o p user da graça, Tu queres, por nossos raus. Estamos jovem, muito bem. Muitos findem, lembram até mim. Em paz, era cuando l gravity Vitos, miros, meansen. Em paz, era cuando l Thiessen. Em paz, no sabes de escad moderate Estas duro dirigidas e indes barranco. Em paz, era cuando lorde Vitos, miros, meansen. Vai, vai, não perdi a história Se tu não quiseres, ninguém faz por ti Vai, vai, ataca-bombi Aqui é que eles, nós não perdi Vai, vai, não perdi a história Se tu não quiseres, ninguém faz por ti Vai, vai, não perdi a história Aqui é que eles, nós não perdi Vai, vai, não perdi a história Se tu não quiseres, ninguém faz por ti Aú, aú, aú Aú, aú 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 Aplausos